Mais novo reforço corintiano, zagueiro Balbuena. Não para, não para, não para. O canto, que já ganhou força na voz da fiel torcida, combina perfeitamente com o atual momento do Corinthians. O desembarque foi de madrugada e à tarde o timão já estava treinando. Mal dá tempo de fazer o que tem que ser feito. E a maratona não vai parar. Os dois próximos jogos do Corinthians também são fora de casa. Domingo contra a Ferroviária em Araraquara, 300 quilômetros de distância. E quarta-feira diante do São Bento em Sorocaba, 100 quilômetros. Em Araraquara, certamente Tite vai escalar um time misto. E opções não faltam, só para citar como exemplo. No treino, sem alguns titulares, o time de azul tinha um ataque formado por Malone, Luciano e Romero. No ataque de amarelo havia o artilheiro André. Para a defesa, Tite, se quiser, tem um novo xerife. Fabián Balbuena, 24 anos. Foi apresentado oficialmente. É mais um paraguaio que quer fazer sucesso na grande área do timão. Muitos paraguaios já passaram pelo Corinthians. O Gamarra é muito conhecido aqui e no Paraguai por tudo que ele conquistou no futebol. Tenho consciência que vou usar o mesmo número que ele usou. Ele é um grande craque e torço para que eu possa jogar metade do que ele jogou. Quem não se lembra de Gamarra? Mas Balbuena evita comparações. Aos 24 anos, ele chega para fazer um trabalho de médio a longo prazo no clube. O contrato vai até o fim de 2018. Ou seja, Balbuena vai ter o que tem faltado para o timão. Tempo. O que o Guerenci aceite, negociá-lo, aceite os valores que se encaixem ao nosso bolso. Nós podemos entrar para tentar trazê-lo para cá. Não vamos entrar em leilão. Temos o nosso valor já estipulado. Não vamos colocar um real a mais. Caso precise colocar um real a mais, ele vá para outro clube. É o...